Fala rapaziada, o canal Bora Pro Mix aí tá na área, pra você que não me conhece, eu sou o Michael. E eu sou o Wellington. E nós estamos aqui no canal, pai. Bora Pro Mix, família, ó, desde já, já deixa aquele likeão pesado pra nós. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E tem mais família, a gente vai tá deixando o nosso Instagram aqui, ó, passando. Lá tá todas as novidades, fotos, pesada demais, e vamos que vamos naquele speak. O que que a gente tem aí, pai, fala pra rapaziada? Uma linha que saiu há pouco tempo, que se trata 3D Loops. Tem a Loops, e logicamente que vocês só vão ficar sabendo depois da nossa vinheta. Então vem, pei. Chambra, minha família, se liga só, se liga nesse setup pesado aqui que a gente trouxe mais uma vez aí, ó. Se trata aí de um Kine Color, certo? A gente tem aqui uma micro borro marronzinha, né, uma jumbinho, né? Estilo jumbinho. Estilo jumbinho. Um Kine Colors aí, marrom, ou cobre. Exatamente. Prontinho Curves dourado, Roche Pro Hook, alumínio Predator, carvões A, pinteirinha Kali também, que orna aí com o setup, e aquele canduítezinho brazuquinho de 2 metros, né, pai? Pra ficar como, mano, Zé? Suave. Pra ficar top, família. Então vem que vem no modo de preparo, que tá especial, hein? Tem, lá tá todo o segredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou estar apresentando pra vocês 3D Yellow Lups. Yellow Lups. Qual é a proposta dela, pai? Um limãozinho bem cítrico, aquele limão siciliano, bem brabo. E ele tem algum toque de alguma outra coisa ou não? Bom, suponho que eu tava vendo, pesquisando, não encontrei muitas definições. Posso ser que tenha. Mas eu não vou afirmar 100% sem ter a certeza. Será que não tem um toque de gengibre? Posso ser que tenha. Posso ser que tenha um toque adocicado também, porque ela se trata daqueles cereais, né, aqueles sucridos. Isso, justamente. Americano, né, pesado. Veio como? Brabo, hein? Vamos ver aqui no Cafundes o que ela traz. Eu senti o cheiro daqui. Nossa. E aí? Ó, aqui pra mim, ela traz um limão bem presente, bem presente mesmo. Verdade. E de fundo, bem de fundo mesmo, ela traz aquela parada docinha como se fosse sucrido, mano. Mas bem de fundo mesmo, tá vendo? Ó, aqui é a priori. Aquele limão dá pra ter a percepção daquele limão siciliano, tá ligado? Exatamente. E com aquele culinzinho azedo. É. Manja. E pra mim, eu, senti um toquezinho refrescante. Posso ser que seja do cítrico, tá ligado? Não, refrescante você já tem. Mas desde já, eu sou amante de cítrico, então... E eu brabamente. Família, 3D Purple Loops, certo? Ele se trata aí de uma uva com toquezinho gelado, correto? Exatamente. Deixa eu dar uma sentida nesse... Primeira vez que eu tô fumando, hein, mano? Cafundes. Ó. Até sujou aqui, ó. Delícia, hein, pai? E traz um doce, hein? É. Ó. Ó. Aqui eu sinto... A uva bem presente, tá ligado? Aquele aroma bem gostoso. Uvas tá ligado, né, mano? Em questão de cheiro, é muito presente. Já na proposta, posso ser que muda um pouco. Mas ela traz aquela coisinha também bem refrescante e o doce não passa despercebido. É isso mesmo, eu tenho essa mesma sensação, porém eu só tenho aquela coisa da uva bem presente, como você falou, e refrescância. E a refrescância vem aqui. Nada além disso. E logicamente que a gente só vai ficar sabendo, a gente só vai mostrar pra vocês depois daquela chambrada de lei. Faz as honras aí, mostrar. E logicamente, né, família, que... Fala pra rapaziada aí, pai. O uso da pterigênica. Mano, 100% utilizável nessa pandemia, lembrando que ela não previne contra o Covid, mas ela ajuda demais na sua prevenção bucal. E na higiene bucal. Dá licença aí, rapaziada. Vem que vem. Enquanto o Mike dá aquela chambrada no speak, vou falar um pouco do modo de preparo, que já é padrão, não é? Se você tá falando aqui, enquanto o mundo dá a chambrada. Dessa vez a gente montou num 50-50, pra dar uma padronizada nesses dois sabores, nessas duas propostas. Dá uma equilibradinha, né? Até mesmo porque eu só tive contato com o outro sabor, com esses dois aqui, ainda não fumei, mas espero que seja tão bom quanto o outro e também tão bom quanto aqui no mix, né, mano? E só corre com o abraço. E o cheiro é bom. O cheiro é bom. O respiro tá... Ele vem aqui direto pra mim, eu tomei um bafão aqui de limão bem presente, porém tem um doce no ar também. Não chega a ser muito riva pra mim, mas tem um doce no ar. Ai! Ei, chambra! Ó, já de testa. Já vou dar os parabéns aí pra 3D nessa linha aqui, é bem gostosa. Vamos lá, pai. De começo aí, eu senti um pouco mais da questão do limão refrescante. A uva, ela vem de final. Posso ser que no decorrer da sessão, a uva apareça mais. Só que no cheiro eu já sinto um pouquinho mais da uva. Tá ligado? Rapidinho, rapidinho. Essa coisa que você comentou da uva, na hora que você deu a primeira purgada aqui, que veio o cheiro, ela não veio uva, ela veio um cheirinho doce, de limão doce. Limão doce? Aqui já na proposta já tá diferente. Então, pra mim veio a questão aí do limão. Por mais que esteja 50-50, sempre uma proposta vá se sobressair mais do que a outra. Por mais que o cheiro da uva seja mais forte. Tá ligado? Mas assim, essa união casou perfeitamente. Mano. Tá ligado? As duas propostas em si só já casam, né? Em si só já casam. E assim, uma dica que eu dou pra vocês. Podem fumar pura, tranquilo, que dá grau tranquilo. Muito gostosa. E me agrada muito essa questão da refrescança em ambos os fumos. Tá ligado? Isso me agrada bastante. Eu, particularmente, gosto de uva e nem se fale do limão. Então, pra mim, casou perfeitamente, pai. Essa é a minha ressalva. É simples, objetiva, né? E gostosa, aperfeiçoada aí em questão de sabor. O volume de fumaça, ela demora um pouquinho pra pegar. É. Entendeu? Eu acho que isso daí é da 3D mesmo. A gente tava usando aí carvão em triângulo. Ele demorou aí na base de uns 7 minutinhos aí pra ficar com um fluxo bacana. É bem isso mesmo. Certo? Só um atento aí sobre o fumo também. Uma percepção que eu tive. A Yellow Lopes, ela já não é tão papada igual a... Quanto a Purple. A Purple Lopes. A Purple Lopes, ela é um pouquinho mais papada. Então, na hora de preparar o roche, tomam cuidado aí pra não cocar demais. É aquele melaço escorrer. Ou então, você pode até chegar com a seda, pra dar uma... É, dá uma prensadinha bem legal. Pra chupar um pouquinho do melaço. É, agora vamos lá pra minha ressalva. Que nem o Mike falou, o Fred já sentiu mais o limão presente. E eu já tive essa controvérsia. Eu já senti mais essa parada uva mais presente com aquele retrogosto do limão. Um limão bem geladinho, bem gostoso. Só um atento. Olha como é que já mudou. Já tá tendo a mesma percepção aqui. Já mudou um pouco. O limão já saiu um pouquinho mais. A uva já tá um pouco mais acima. Então, eu, que nem eu tava falando, eu tô com essa percepção da uva na puxada. Você puxa, vem aquele saborzão de uva refrescante com o retrogosto do limão. Bem gostoso. Que nem o Mike falou, as duas propostas eram já um, por si só. E a 3D acertou, velho. De verdade. Acertou nas duas propostas. Tanto no limão, quanto na uva. Ficou bem gostoso. Que nem eu falei, ainda não tive contato com essas duas propostas puras. Eu já tive contato com outros sabores. Mas também não deixou a desejar. Também tá igual no rótulo. Tô fumando agora também. Só esses dois sabores outros. Não experimentei ainda. Entendeu? Muito bom, né? Super recomendo. E que nem o Mike falou, um fumo bem suave, bem gostoso. Não dá pra pegar na garganta. Dá pra fumar por qualquer um. Bus também, bem no comecinho e nada de muito a mais, tá ligado? Eu acho que tem, mano. É, mano. Nas primeiras puxadas. Mas aquela coisa de, sabe aqueles 2% só aí? Aquela coisa rápida. É, rápida. Aquela malhadinha rápida. Mas ficou bem gostoso aqui no mix. Ficou bem legal. E eu super recomendo. Recomendamos aí de bem pesado. Bem legal, mano. Dá mais uma chambradinha de leve. E assim, eu pretendo, mas pra frente, encontrar de novo o outro sabor que eu fumei, que foi a Red Loops, pra tá trazendo. Porque ela é bem gostosa. A Red é um moranguinho, né? Um moranguinho da hora, né? E família, façam. É bem legal de trazer. Já era pra gente ter trago essa proposta, só que teve umas controvérsias aí e a gente não conseguiu trazer. Mas tá aí pra vocês. Já tem várias reviews dela aí. Já tá um tempinho no mercado aí. Mas, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer novidade lá, deixe nos comentários lá dúvidas. Pessoal, sempre pergunta de as piteiras higiênicas que a gente usa. Saiba que essas piteiras que a gente tá usando aqui, ela não é daqui do Brasil, não é nacional. Elas vieram de fora. Mas, dá um salve lá que a gente, se vocês quiserem adquirir, a gente manda link e vamos que vamos. É isso, pai? É isso, monstro. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O canal Bora Pro Mix aí agradece demais. Valeu, tamo junto demais e... Bora pro Mix, família. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.